Música Tabus alimentares, uma herança de nossos pais, deixadas por nossos avós. Durante muito tempo, foi possível pensar que algumas combinações de alimentos fariam mal ao ser humano que as consumisse. Essa superstição alimentar pode ser assemelhada às superstições de azar, como por exemplo, não quebrar espelho, quebrá-lo seria sete anos de azar. Você sabia que antigamente não se devia comer manga porque fazia mal? A história teve início na época da escravatura. A alimentação dos escravos era muito precária. Para matar a fome, eles costumavam colher frutas dos pomares e comê-las à noite, longe dos olhares dos feitores das fazendas. Quando os senhores descobriram que suas safras estavam por isso diminuído, aproveitaram-se da ingenuidade dos escravos e ensinaram-lhes uma quadrinha que dizia, fruta de manhã é prata, de tarde é ouro e de noite mata. E como eles recebiam leite como alimentação noturna, a mistura desses dois alimentos se tornou um tabu. Hoje, porém, é possível saber que muitos desses tabus alimentares não têm o mínimo fundamento. Mas ainda assim é possível encontrar pessoas que acreditam neles. Quer ver só? Porque a gente pode fazer mal, né? Uhum. E isso vem já desde pequenininhos, seus pais ensinavam? É, sempre quando eles eram pequenininhos me ensinavam. Uhum. Isso é desde criança, então? É. Lá eu comia com sal não, manga não. Manga com ovo, jaca com alguns outros alimentos, aquela mistura? Não. Por quê? Porque não dava certo não. Rapaz, eu tenho meus ruízes aqui, é bem aplicado na cabeça. Eu gostava de comer muito era esse buriti, mas quando eu comia buriti eu não tomava café de jeito nenhum. É mesmo? É, e quando eu tomava o café eu não comia o buriti. Porque fazia mal. Faz mal, aquilo ali, dá uma coisa ruim na gente. Esse medo porque a gente tem orientação dos pais quando é pequeno, dizer que ovo com manga, limão, jaca, enfim. Tudo isso pode fazer mal. Pode dar uma dor de barriga. E aí a gente fica sempre suspeitando de fazer as misturas. Pois é, e com o crescimento e o progresso da tecnologia foi possível ver que todos esses tabus ou a maioria deles foi deixado para trás, principalmente nos centros urbanos. Com a chegada do liquidificador, por exemplo, muito utilizado para as vitaminas, é possível ver que não há mais preconceito com a mistura de alimentos. E tudo isso hoje é bem-vindo às famílias brasileiras. Todos esses tabus, como que proibições, eram movidas pelo medo, medo de passar mal, as conhecidas indigestões. E a partir daí, as desenfreadas histórias não pararam mais. Falamos com o profissional da saúde, o doutor Moura, e ele explicou-nos melhor o assunto. Existe comprovação científica sobre esse tabu alimentar. Isso é miticismo. Isso é um peço antigo, dizia que você associando dois tipos de frutas, ocorria a vez a morte. Mas isso aí é comprovado cientificamente que isso é inexistente. Não existe maneira nenhuma. Estas são algumas das superstições. Chupar manga e beber muita água. Chupar manga e comer ovo. Misturar manga com jaca. Ovos com banana. Comer mamão com ovo. Comer pepino e cachaça. Banana e jaca. Melancia com vinho. Todas estas misturas, de acordo com os nossos antepassados, dariam uma grande indigestão. Isso é folclore, fantasia. A manga com leite. Por que você não deve comer manga com leite? Porque simplesmente a manga, principalmente a manga verde, ela é indigesta. Ela, para ser metabolizada pelo estômago, pelo ácido clorídrico, ela demora muito. E provoca irritação no estômago, como se chama de gastrite. Isso que pode agorrer. Tem pessoas que dizem antigamente que comiam manga verde com febre e se matavam. Não tem lógica e não tem comprovação científica. Existe isso. Que a manga, principalmente a manga verde, ela é indigesta. Ela curta ser destruída, metabolizada pelo estômago, ser destruída em pequenas frações. Então é isso que ocorre. Mas matar não mata. A recomendação mesmo é que você se alimente bem e faça exercícios físicos. E nada de superstições, mas sim cuidados alimentares. Há 50 anos, 60 anos, não tinha muito argumento. A ciência era uma ciência atencional. Hoje não. Hoje é comprovação científica. Que essas coisas que falaram no passado não existem mais. Apenas é folclore.